Opa! Boa noite, senhor. Foi daqui que pediram uma pizza? Foi, foi. É champignon, né? Hum... Não. É de calabresa. Não é a segunda vez que manda uma pizza errada, minha filha, já? Ai, eu adoro calabresa. O que você tá fazendo? Ai, calabresa me dá um negócio. Ai, que nojo. Não, para, para, guarda isso aqui. Você tem certeza que isso aqui é minha pizza? Tenho certeza, senhor. É toda sua. Todinha, todinha. Tá. Ih, já esfriou. Oh... Além de ser a pizza errada, ainda tá fria. O que que é isso? Uma pegadinha? Pode falar, pegadinha. Estão filmando isso. Agora vai dizer que a pizza tá dura também. Safadinho. Se tá dura, é o senhor que vai me dizer. Tá, bacana. O senhor quer que eu esquente? Não, não tem como esquentar aqui. O senhor vai ver, olha só. Pode deixar, deixa. Ó. Ai, não. Faz isso não. Que nojo. Não, não, não. Devolve isso. Quer dizer, não devolve não. Ai, não. Olha. Que ideia de jirico, gente. Eu pedi de champignon, eu não pedi de fungo. Agora tem gatupiri ainda por cima aqui em cima. Tá molhadinha, senhor. Você tá piorando. Você tá piorando. Você tá piorando tudo. Tá. Olha só, eu vou fingir que eu não vi isso. Tá bom? Eu vou pegar minha carteira. Pra você der pra não misturar essa fatia com as outras. Eu vou ficar bem quietinha, senhor. Tá. E aquela calabresa que você esfregou no teu peito, você pode jogar fora, tá? Que aquilo ali, se você botar de volta, eu vou ficar muito puto. Aqui ó, entregadora de pizza. Uhu. Tá aqui. Ai, não. O que que você tá fazendo? Pelo amor de Deus. Não, não, não. Ô, ô, ô. Sai daí. Sai daí. Fazer um sofá novo, branco, toda lambuzada de calabresa. Pelo amor de Deus, sai. Tem limites aí. A mulher vai chegar aí, entendeu? O que 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 eu vou dizer pra ela? Alguma mulher semi-nua com cheiro de calabresa, sujando o sofá branco dela. Não, deita no céu. Ai, eu acho que eu fui uma menina muito má. Mereço umas palmadinhas, não mereço. Se você continuar esfregando essa tua alcatra aí no meu sofá branco novo, aí eu vou meter uma moca no meio dos teus dentes. Vamo lá, vamo lá. Ai, isso, a força? Vem. Isso, me pega a força. Vai, meu gema. É isso que você quer. Meu gema, vem cá, meu gema. A polícia vai chamar a polícia pra onde? Pra cadeia. E cadeia não é só diversão não, minha filha. Então a cadeia gera várias complicações pra sua vida inteira. Depois você vai querer conseguir um emprego na sua... Na sua... Entregadora de pizza? Entregadora de pizza? Uhul, tô aqui. O que você tá fazendo de corpete na minha cozinha? O problema é o corpete, eu tiro. Não, não, não tira, não. Não tira, não. Fica assim. Senão depois vai cair um monte de pelo aqui, o chão é branco, vai dar pra ver, vai ficar uma loucura. Eu tô depilada. Não tô nem aí. Só, só, por favor, não... Que música é essa? Ah, desculpa. É o meu celular. Não, para de agolar que você vai respingar a blondor em cima da geladeira. O que você tá fazendo? Não balança não, que vai respingar tudo no chão, vai sujar. Não chega perto da geladeira. Ai, que geladinho. Eu não tô nem aí, sai de perto, por favor. Usa aí minha mãe que me deu, curtou uma nota. Essa música do celular não para muito, esse toque. O que você tá fazendo? Onde é que você tirou esse leite? Eu sou geladeira. Você tá maluca? Só se for maluca de tesão. Só sei leitinho geladinho pra acabar com esse meu calorzinho. Que leite tem a ver com calor? Você quer um Tilenol? Se tiver um Tilenol, você vai embora? Quer um Tilenol pra você ir embora, não fala mais nisso, não? Ups. Ups? Você falou ups? Quem que fala ups? Euzinho. Não, não, não. Não vai tomar nada não. Não vai tomar. Só tem essa casca. Tá tardada completamente. Tá derrubando leite, tá sujando sua roupa toda. Tá caindo no chão. Ah, não. Tá caindo no chão. Desperdício. Ainda tá sujando meu porcelanato. Isso aqui pra você cair depois. Isso aqui é um passo, entendeu? Pra você escorregar depois. Isso daí vai ser uma trabalheira. Porque esse masculino vai quebrar o cóccix e depois um processo. Mas o que que tá acontecendo aqui? Quem é essa mulher, Rodrigo? Eu juro que eu não sei. Eu juro que eu não sei o que essa mulher tá fazendo aqui. Eu tava na sala. Tá vendo o DVD. Aí eu liguei pra pizza. Pizza? É, pizza de calabresa. Ah, é? Gosto. Adoro. Vocês conhecem? Vânia. Ai, esse celular que não para de tocar. Vamos botar isso aí no vibrador? Vamos desligar a sua... Gente, quem que tá... Meu amor, Vânia. Vai entrar aqui a qualquer momento. Uma polícia vai tá batendo aqui na porta. Tá ouvindo? Vânia, olha pra cá. Eu chamei a polícia pra levar embora essa mulher. A qualquer momento a polícia vai tá batendo aqui. Batendo aqui? O senhor está preso por corrupção ativa, senhor. E eu? Por passiva.